Fala galera, orçamentinho aqui ó, Serra Mármore Black & Decker, beleza? O pessoal chama isso aqui de Makita Vamos começar aí o orçamento Costumo começar tirando os parafusos aqui, tá? Ó, é Torx, né? Vou ter que trocar o bit Soltei esses três aqui, eu já tenho acesso ao induzido da máquina Antes de soltar o induzido, a gente precisa soltar o par de carvão, tá? Vamos soltar aqui ó Essa máquina não tem par de escova galera, então eu já posso puxar aqui de boa Tá? Tá sem par de escovas Ó, a gente vê já um induzido danificado aqui, ó, dá uma olhada Tá vendo? Levantou essa lâmina Por que que levanta essa lâmina? Normalmente o carvão quebra, ele entra aqui nessas fissuras e levanta O induzido gira muito rápido, né? E acaba acontecendo isso, tá? Agora eu vou soltar aqui Soltei, tá? Tem que trocar esse induzido Vamos ver o que mais Colocar uma graxa A engrenagem dele tá boa, tá tudo bom aqui Par de escova Vamos olhar essa bobina Essa bobina dele aqui tá meio danificada, né? Dá pra ver aqui, ó Tá um pouco danificada, mas... Mas possivelmente ela tá passando energia É o que importa, né? Vamos fazer o teste Soltar esse lado aqui, ó Tá vendo? Eu vou passar uma chave aqui agora, tá vendo? Que vai chegar lá do outro lado E vou colocar no meu painel pra ver se vai acender Já volto Já fiz o teste da bobina, galera Tudo certo Tá acendendo Então o orçamento ficou Apenas O induzido Par de escova E mão de obra Então galera Agora eu vou fazer a montagem no vídeo aí Tá? Pra vocês verem como é que seria a montagem Não esquece de se inscrever no canal, tá galera? A gente tá incentivando a soltar mais vídeos aí Deixar o like Compartilhar com os amigos Mostra aí pro pessoal os vídeos Se ajudar vocês, tá? É muito importante aí Pra ajudar o canal a crescer Tá? Compartilhar o vídeo principalmente Pra alcançar mais pessoas A gente tá Já batendo a meta aí De 100 inscritos no canal Importante aí Incentivar aí Tá fazendo mais conteúdo pra vocês Tá bom? Prontinho galera Montadinha Aguardando as peças agora, tá? Valeu galera Até o próximo vídeo Falou!